E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Wagner, esse aqui é o canal Traz de Cômico, bora pro vídeo de hoje! Pra quem não sabe, nos últimos dias tá rolando uma treta generalizada entre os artistas mais de esquerda e a galera do sertanejo. Dá pra resumir mais ou menos dessa forma, mas isso tudo começou com um tal de Zé Neto, que é um cantor sertanejo, que fez uma crítica pra Anitta, e a crítica dele foi a seguinte, ele falou E aqui que ele fez a tal da referência, né? A Anitta, que, bom, ela tatuou o Toba, e aí a própria Anitta depois só respondeu falando Ah, eu pensando que estava só fazendo uma tatuagem no Tororó, enfim. Isso aqui foi só o começo, né? Eles iniciaram com uma treta relativamente boba, só que o negócio acabou escalando, porque a esquerda pegou uma certa hipocrisia no discurso do sertanejo, que, em geral, são mais alinhados com a direita, tem vários que já manifestaram apoio ao Bolsonaro. Na verdade, eles decidiram mudar o alvo, porque quem começou tudo isso foi o Zé Neto, mas quem acabou tomando de graça, no fim das contas, foi o Gustavo Lima. Como eu disse, a treta começou de um jeito meio bobo, né? Após polêmica com o Zé Neto, Anitta exibe a bunda em novo clipe, veja fotos. A Anitta causou ao exibir a bunda. Eu não acho que ela tenha exibido a bunda em protesto ao que o Zé Neto disse, eu acho que ela exibiria a bunda de qualquer forma, nem posso dizer que ela causou ao exibir, eu acho que a Anitta causaria mais se ela não exibisse a bunda, provavelmente seria mais uma notícia do que essa daqui. Mas, enfim, depois de começar essa treta, o Zé Neto se desculpa por polêmica com a Anitta, fala que incitar ódio jamais, e o cantor adota tom pacífico em desabafo feito pelos stories. Então, enfim, isso aqui começou a treta, e o cara depois que viu que repercutiu mais do que o esperado, ele tentou colocar panos quentes na situação. Mas o negócio escalou mesmo, quando começaram a meter o Gustavo Lima na história, que inicialmente estava quieto na dele, mas começaram a demonstrar que os cantores sertanejo, embora não utilizassem a lei Rouanet, recebiam dinheiro de prefeituras. E foi aqui que a esquerda pegou essa grande hipocrisia para desnudar, e trabalhou muito bem em cima disso, demonstrando que, enquanto criticavam a lei Rouanet, enquanto criticavam os artistas por utilizar dinheiro público através dessa lei, eles ainda assim utilizavam dinheiro público da mesma forma, porque recebiam cachês pagos por prefeituras. O Gustavo Lima gravou também uns vídeos falando que ele estava sendo perseguido, e a gente sabe que realmente essa perseguição começou por razões políticas, porque obviamente os artistas de esquerda também recebem cachês pagos pelo dinheiro de prefeitura, e aqui para mim é o grande X da questão. A esquerda realmente se saiu muito bem nessa história, porque o que acontece? Como eles já utilizam a verba da lei Rouanet e não se envergonham disso, como eles já defendem a lei Rouanet, como eles já defendem o uso do dinheiro público para financiar esses artistas, tudo bem eles também receberem os cachês da prefeitura, mas como quem adotou esse discurso contra a lei Rouanet foram os artistas de direita, eles pegaram essa hipocrisia para fazer ficar mais feio ainda outras formas de utilização de dinheiro público, como por exemplo essa. Então eles conseguem inverter o jogo contra os artistas de direita, e piorar ainda mais a situação, que já é caótica. Porque se você parar para pensar, isso aqui não é nenhuma novidade, a prefeitura pagando por eventos, shows, e utilizando dinheiro público para financiar esses eventos, não é nenhuma novidade, isso acontece no Brasil há muito tempo, e vários grandes artistas recebem dessa forma. Só que essa era uma parte do discurso que não era atingida pelo discurso anti-lei Rouanet. E no momento em que a esquerda utiliza isso para demonstrar hipocrisia, ela pressiona também os artistas de direita, ou qualquer artista que não seja ideologicamente alinhado com eles, a não aceitar esse tipo de pagamento, a não fazer mais show que seja bancado pela prefeitura. E aqui a gente pode fazer várias considerações. Em primeiro lugar, eu duvido que boa parte desses artistas sequer saibam que estão recebendo dinheiro público, de certa forma, fazendo show que quem financia é a prefeitura de uma cidade. Porque, cara, eles têm os empresários, os agentes deles, esse é o pessoal que cuida do pagamento do dinheiro. Então quando você tem algumas pérolas, como por exemplo o Sérgio Reis falando Ah, eu não recebo dinheiro público, dinheiro de prefeitura não é dinheiro público, é diferente. Eu não acho que ele está falando isso porque ele quer meter o louco e enganar as pessoas, eu acho que ele realmente não sabe. É bem possível que ele simplesmente nunca tenha citado conta disso. Continua errado, lógico, mas eu acho plausível acreditar que o cara nem percebeu que sim, ele estava ganhando através do dinheiro público de alguma forma, mesmo que ele não estivesse sendo financiado pela tal Lei Rouanet. Só que nisso a gente acaba criando um problema muito grande, que é o seguinte. Ao meu ver, quem está errado de verdade nessa história são as prefeituras que utilizam dinheiro do pagador de imposto para financiar esses eventos. A esquerda defende isso porque coloca na conta do Estado o incentivo cultural. O Estado tem esse papel também de incentivar a cultura. Então, as pessoas mais pobres não têm direito ter um evento aberto ao público com grandes artistas, elas têm sim esse direito. Então, está tudo certo uma prefeitura financiar esse tipo de evento, está tudo certo você ter uma lei de incentivo à cultura como a Lei Rouanet, tudo certo utilizar o dinheiro do pagador de imposto para financiar artistas. Eles defendem isso. Agora, a direita, como defende um Estado mais enxuto, como defende, geralmente, menor intervenção do Estado em áreas que não são de suma importância, geralmente defende um Estado minarquista, a direita acaba se colocando contra essas pautas. Só que esse dinheiro está aí, sabe? Essa verba pública está sendo destinada para essas áreas e, no fim das contas, com essa reviravolta que a esquerda causou, só dificultou mais ainda que artistas que não são a favor das pautas esquerdistas possam se beneficiar disso, de certa forma. O que, em último caso, significa o quê? Só artista de esquerda vai acabar recebendo, porque isso aqui não vai parar, tá? As prefeituras vão continuar contratando shows. Então, agora, só pode contratar artista de esquerda. Só pode financiar, através da Lei Rouanet, artista de esquerda. Foi isso que ficou no último momento. E esse dinheiro e esse financiamento, enfim, o fato de poder se beneficiar do dinheiro público, é mais uma forma que a esquerda tem de controlar justamente o entretenimento, de controlar o meio artístico. Tinha aquele discurso, inclusive, vai acabar a mamata, né? Vão parar de financiar os grandes artistas para comprar eles politicamente, para que eles façam campanha. Mas está aí, a esquerda não se envergonha disso. Então, no fim das contas, as prefeituras vão continuar contratando shows a Lei Rouanet vai continuar existindo. A única diferença é que só vai poder financiar artista de esquerda. O que é mais um incentivo para todo artista ser de esquerda. Porque se ele quiser poder ganhar, de certa forma, com isso, se ele quiser poder tocar em um evento público, um evento que foi financiado por uma prefeitura, ele vai precisar se dobrar a agenda. Ou então ele vai estar sendo hipócrita. No fim das contas, só quem perde com a defesa dessa forma, dessa pauta, é a direita de forma geral. Porque eu acredito de verdade que quem está mais errado é a prefeitura que está utilizando o dinheiro dessa forma. Não o artista que foi lá e fez o seu show cobrando um cachê. Tudo bem, às vezes a gente sabe que pode ter uns esquemas, pode ter dinheiro desviado, e isso naturalmente está errado por outros motivos também. Mas a grande questão é, se o Estado está utilizando o dinheiro do pagador de imposto dessa forma, faz sentido a gente querer, basicamente, lutar contra a participação dos artistas de direita nesses eventos, enfim... Essa é uma dúvida que já me pegou em outros momentos, porque eu sou um artista de direita. Eu já sei que eu não vou conseguir patrocínio das multinacionais, porque elas já estão... Enfim, o mercado já foi tomado pelo identitarismo. Então, é muito improvável você conseguir algum tipo de patrocínio, porque são poucas as empresas que têm coragem de bater de frente com isso. E você também não pode participar de um projeto cultural, porque você não pode utilizar dinheiro público. Eu já vi até a ANCAP defendendo um argumento que é mais ou menos assim, eles não veem problema... Eu não estou dizendo que esse é o argumento mais padrão entre os ANCAPs, mas que eu já vi esse argumento sendo utilizado por ANCAP, que seria defensor máximo da inexistência do Estado, contra qualquer tipo de imposto. Mas já vi a defesa de que não é errado você reaver o dinheiro que o Estado está te roubando de alguma forma. Porque eles defendem o quê? Imposto é roubo. Então, se você tem formas de reaver esse dinheiro, que é seu por natureza, isso não seria antiético, dentro da ética ANCAP. Então, até faria sentido você participar desse projeto. Já que você paga imposto, já que você está entregando o seu dinheiro, você simplesmente estaria utilizando uma fonte que o Estado abre para que você possa recuperar esse dinheiro, você estaria só utilizando. Agora, se você recebe mais do que você paga, mais do que você contribui, aí tudo isso seria antiético. Acho que eu vi esse argumento até para defender a adesão na vida pública, sabe? Tipo, um ANCAP que quer entrar para o meio político, que ele vai receber, obviamente, dinheiro de imposto, como salário, e que não teria problema se ele estivesse recuperando o dinheiro que seria dele mesmo. Porém, é um cálculo muito difícil de fazer, né? Quanto dinheiro você vai pagar direta e indiretamente para o Estado? Quanto que o Estado tira de você a força? E quanto que ele vai tirar para saber quanto que você pode recuperar do Estado? É um argumento mais complexo do que parece. E aí você também pode pensar, poxa, mas esses artistas, esses cachês que eles recebem da Prefeitura são exorbitantes. Então, com certeza, eles estão recebendo muito mais do que eles contribuíram. Não necessariamente, porque, na verdade, quem tem mais dinheiro também acaba contribuindo mais. Proporcionalmente, porque a pessoa recebe não necessariamente é justo, vamos dizer assim, a distribuição, mas sim, eles pagam mais no imposto de renda, por exemplo, e eles consomem muito, então eles estão sempre consumindo, pagando imposto sobre consumo também. Enfim, eles com certeza contribuem com valores exorbitantes. Então, é muito difícil fazer esse cálculo para saber quanto que seria justo você reaver. Mas a grande questão aqui, sem ficar fazendo cálculo para saber exatamente dentro desse argumento one cap, é, se a direita fizer a crítica dessa forma, a única coisa que ela vai conseguir é fechar mais ainda as portas para que artistas, pessoas com bastante influência, manifestem as suas opiniões de direita contra o sistema. Porque eles realmente só tem a perder. Enquanto a esquerda está lá defendendo toda essa farra, sendo hipócrita ou não, eles não estão nem aí. Se eles vão ser hipócritas, se eles... Nossa, vamos expor a hipocrisia da esquerda então. Eles estão cagando. Porque o que interessa é que eles estão ganhando dinheiro de tudo quanto é lugar. Eles estão sendo patrocinados pelas empresas que foram tomadas pelo identitarismo, eles estão sendo financiados pelo governo. E aí você tem um governo de direita que continua financiando majoritariamente artistas de esquerda porque os artistas de direita se negam a participar desse sistema. E como a gente pode ver, não se negam exatamente, né? Mas eles fazem crítica à Lei Rouanet. Beleza, então eles não vão usar a Lei Rouanet. Mas eles conseguem receber um cachê pago com dinheiro público ainda assim. E agora estão expondo isso. Está errado. e aí a gente não pode mais ter nenhum artista que seja declaradamente de direita participando desses eventos. Sendo que muitas vezes eles provavelmente nem fazem ideia disso, né? Eles estão simplesmente fazendo um show e recebendo o seu cachê imaginando que é um cachê como de qualquer outro contratante, de qualquer empresa privada que tenha contratado eles. Eles nem sabem. Então simplesmente lá com a agenda lotada de show. Os caras fazem, sei lá, dois shows por noite às vezes. Fazem show de... Começam a fazer na quarta, daí na quinta, sexta, sábado, domingo segunda, às vezes ainda tem um show. Sabe, é realmente um show atrás do outro. Não tem como saber, não é trabalho deles saber de onde vem exatamente o dinheiro que eles estão recebendo por cada um desses shows. Sendo que esses eventos de prefeitura são bastante comuns. Mas claro, tem que estar tudo dentro da legalidade, no mínimo. E isso é interessante de falar, né? Sobre a legalidade. Porque como diz aqui, na Folha de São Paulo, nossa grande Folha de São Paulo, contrato de Gustavo Lima com prefeitura pode não ser ilegal, mas é imoral, diz advogado. E aí eu me pergunto, será que essa é a opinião dele para todos os artistas? Por que que agora a Folha de São Paulo está tratando isso como uma imoralidade? E eu concordo com isso. É imoral mesmo você tirar dinheiro do pagador de imposto para financiar esse tipo de evento. Eu concordo que é imoral. Mas as prefeituras estão lá fazendo isso há anos e ninguém fala nada. Aí tem a Lei Rouanet e também ninguém fala nada. Aí todos os artistas de esquerda que participam desse esquema eles podem participar e a imoralidade está onde? É problemático quando você tem esse sistema funcionando e a sua luta é simplesmente, sei lá, não se beneficiar dos pontos positivos, digamos, do regime que você não compactua, você não concorda. Você acha que o Estado é realmente uma droga, não deveria existir, não deveria financiar nada, nada. Nem saúde pública. Não deveria. Você é contra o SUS, por exemplo. mas você paga imposto, você está nesse sistema. Aí você vai se negar, se você tiver necessidade, vai lá, a utilizar o SUS que você paga simplesmente porque você é contra o sistema, você já está pagando de um jeito ou de outro. Você não vai usar o negócio que você está pagando forçadamente, além de tudo, se você precisa. Essa é a parada complicada, sabe? Eu entendo que por princípios faz sentido e talvez seja muito nobre você evitar ao máximo. Não, eu sou contra o Estado, então eu não vou usar nada que o Estado provém. Que eu puder evitar eu não vou usar nada. Mas cara, você está dentro do sistema, você está pagando. Eles estão tirando o seu dinheiro da mesma forma. Você está financiando tudo isso. Aí você, o seu protesto é ficar só com o ônus da parada. E você deixa o bônus só para as pessoas que discordam de você, só para os seus inimigos políticos, só para os seus adversários políticos. Isso é inteligente? Essa é a parada que me pega, sabe? Tipo, isso é o mais correto? Talvez? Será que é o mais correto? Com certeza não é o mais inteligente, assim, estrategicamente falando. Do ponto de vista político não é a estratégia mais inteligente. Mas seria também o mais correto você não receber pelo que você está pagando? Só para fazer o seu protesto? Você não concorda com o sistema, mas o sistema está aí e você vai pagar do mesmo jeito, mas você não usa. Então, e assim você é uma pessoa melhor. Não sei, não sei. Eu tendo a não concordar com isso, no mínimo, sabe? Eu concordo com muitos argumentos libertários até, concordo com minarquismo, eu gostaria que o Estado fosse o menor possível, mas eu também sou mais pragmático nessas questões. Eu vejo a democracia no geral de forma mais pragmática, por isso que eu falo que eu defendo o voto útil, por exemplo. Você pode achar o voto uma imoralidade também, se você for ancap, você pode achar que sequer participar desse sistema é um absurdo, mas eu prefiro praticar o voto útil, votar em quem eu considero a opção menos pior que seja, se tivesse uma opção realmente boa seria ótimo, mas geralmente não tem, então voto no menos pior porque eu quero que pelo menos o sistema me prejudique o mínimo possível. E aqui, eu tendo a pensar da mesma forma, eu não gosto disso, eu sou contra utilizar o dinheiro público dessa forma, eu sou contra o Estado torrando dinheiro de pessoas necessitadas para financiar artistas ao invés de investir em saúde, então, que são áreas com certeza bem mais importantes. Óbvio que eu sou contra isso, mas se a Prefeitura vai usar esse dinheiro de qualquer forma, alguém vai ganhar essa grana, tipo, eles vão fazer o evento, não é porque eu sou contra ou porque o meu lado é contra que isso não vai acontecer, eu sou contra o sistema único de saúde, então eu não vou utilizar mesmo se eu estiver precisando, sendo que eu, querendo ou não, ou eu pago por ele também, eu também banco ele, eu não vou utilizar nada disso, essa parte que não me parece fazer sentido, pragmaticamente para mim não faz o menor sentido. Então, eu acho que é correto o discurso contra a Lei Rouanet, eu acho que é correto o discurso contra as prefeituras utilizar o dinheiro público para financiar esses eventos, para deixar esses artistas que já são ricos mais ricos ainda. Eu acho que é correto você se colocar contra isso, mas eu não acho que para você se colocar contra isso, você tem que não usufruir disso, se você faz parte da classe artística. Eu já pensei bastante nisso, já pensei, cara, será que seria correto ou não eu tentar aplicar para a Lei Rouanet, por exemplo, sendo um artista, para financiar o meu CD, o meu álbum? Eu provavelmente, inclusive, faria mais sentido, já que não sou nem de longe, nem próximo de uma Anitta da vida ou desses artistas gigantescos que definitivamente não precisam desse dinheiro para financiar os seus projetos. Eu não estou nesse patamar, eu sou um artista emergente, então teoricamente eu sou o tipo de artista que a Lei deveria ajudar. Será que eu não deveria tentar, porque simplesmente eu sou contra usar dinheiro público dessa forma? Ou, pragmaticamente, seria interessante eu utilizar isso para reaver uma parte do dinheiro que eu pago em imposto e mais, retirar, querendo ou não, esse dinheiro das mãos de um artista de esquerda, que só eles é que se beneficiam de tudo por enquanto. O que vocês acham? Sinceramente, para mim, isso não é uma coisa que está totalmente clara na minha cabeça, eu ainda tenho algumas dúvidas. Não é a primeira vez que eu penso sobre isso, sobre o quão correto seria um artista de direito utilizar a Lei Rouanet, mas, sinceramente, eu acho que se ela está aí e se o dinheiro vai ser usado de qualquer forma, não adianta, sabe, os artistas de direita não utilizarem, aquele dinheiro vai ser investido em arte de um jeito ou de outro, então, por que deixar todo o dinheiro nas mãos dos artistas de esquerda? Por que dar mais esse incentivo para que toda a classe artística seja tomada pelo identitarismo? Que todos os artistas se sintam melhor indo para a esquerda porque, tipo, ah, beleza, eu vou ganhar muito mais dinheiro se eu for de esquerda? Então, de repente, não preciso nem defender o Lula, vai, mas não vou me manifestar, para a direita eu não vou me manifestar nunca, porque eu só vou perder com isso. É interessante saber que a gente defende o lado que, tipo, realmente só perde em tudo? Não é muito convidativo, a gente sempre vai estar perdendo na esfera cultural, na mídia, sabe, cada vez menos a gente vai ter pessoas aceitando os riscos de defender, porque sempre vai ter um risco muito grande de defender o nosso lado, mas a gente só piora cada vez mais esses riscos. E essa é a parte que me faz refletir bastante sobre toda essa história. como eu falei, o negócio escalou para caramba. A prefeitura que contratou o show de Gustavo Lima desafia o STJ, então começou com isso. Algumas prefeituras bateram de frente, inclusive essa daqui foi de uma cidade baiana, Teolândia, uma cidade baiana, parece que era para a festa da banana, era um dos eventos para o qual Gustavo Lima estava contratado, então teve esse desafio, aí depois rolou a CPI do sertanejo, começaram a investigar, novamente, como se só os sertanejos utilizassem dinheiro de prefeitura. Por que não é uma CPI geral de todos os artistas? Tem muito artista de esquerda que também utiliza dinheiro de prefeitura, mas não, vão investigar só o sertanejo. Aqui, Ministério Público investiga shows de Gustavo Lima, Wesley Safadão, chã de avião em cidades do Ceará. Então, começaram com essas investigações, começaram a perseguir e, cara, isso é mais uma estratégia política. Para mim, é mais uma forma burra, digamos, que a direita está defendendo as suas pautas porque é um tiro no próprio pé, a esquerda está dando um banho porque eles estão apontando a hipocrisia da direita, eles estão conseguindo perseguir músicos que abrem votos para políticos de direita ou que se posicionam mais à direita, eles estão conseguindo fazer com que eles sejam constrangidos em continuar fazendo shows que os artistas de esquerda vão fazer sem o menor problema. Cara, eles, assim, foi um banho. Ganharam no discurso, na narrativa e no dinheiro mais ainda, principalmente. Então, por isso que eu decidi comentar esse assunto, porque eu vi muita gente falando sobre essa história sempre nessa pegada mais moralista, digamos assim, sempre observando por esse viés. E eu acho interessante a gente pensar, mano, é a forma certa de defender isso? A gente não pode ser contra a Lei Rouanet e ser contra esse financiamento das prefeituras para eventos e shows, porém, ainda assim, no momento em que isso está acontecendo, no momento em que isso ainda é uma prática comum no Brasil, aceitando sim participar, porque a gente também paga imposto, a gente também contribui. Por que a gente tem menos direito, então, já que a gente já está dentro do sistema, do que os esquerdistas? Sinceramente, eu entendo que é a parada da moralidade e é extremamente importante e eu não tenho certeza se eu vejo isso aqui como imoral. Tipo, você está no sistema, você está pagando por aquilo e é imoral você usufruir do sistema uma vez que, tipo, ele já está ali, você já está dentro, você foi obrigado a participar. Então, é imoral se você utiliza também o que tem de positivo no negócio que se você foi obrigado a fazer parte, sei lá, é imoral por parte da prefeitura, muito mais do que por parte dos artistas. Isso é o que eu penso. Quem está realmente cometendo a imoralidade são os políticos que mantêm a Lei Rouanet em vigor. Esses eu acredito que são imorais porque estão tirando dinheiro à força das pessoas e eles é que estão escolhendo utilizar dessa forma. Agora, quem está pagando, quem está financiando o negócio e já que está sendo forçado, bom, entra no jogo e também utiliza um pouco do que está financiando, eu acho que não é tão imoral, na verdade. Bom, no mínimo fica a reflexão. Eu acho que é um ponto interessante para a gente levar ao debate. É uma questão complexa, moralidade, pragmatismo, o que é certo, o que é errado fazendo esse tipo de situação. Fica a minha pergunta para você. Ancap que seja, que é contra o Estado, você acha correto utilizar o SUS? Você acha correto estudar em uma escola pública, sendo que você é contra o Estado? Sendo que você é contra o Estado financiar educação, que seja, saúde pública? Você acha correto você utilizar serviços públicos se você é contra o Estado? Ou você acha que não tem problema porque, mano, você está pagando, você está sendo obrigado, então, pelo menos você usa, já que você está pagando. Eu acho que aqui é uma coisa parecida, ainda que sejam montantes maiores e que seja algo ainda mais inútil, sei lá, objetivamente inútil, não era inútil a palavra que eu queria, mas, enfim, é mais fácil as pessoas concordarem que não é necessário o financiamento artístico do que concordar que não é necessário o financiamento da saúde pública. por mais que sejam setores diferentes, a lógica, no fim das contas, não é tão diferente assim. Bom, está aí o debate que eu quis abrir sobre essa questão, diz aí nos comentários o que você achou, não precisa concordar comigo, eu mesmo ainda estou refletindo sobre isso, como você pode ver, eu estou um pouco confuso sobre isso, eu acho que tem coisas que eu ainda preciso lapidar nesse meu pensamento, mas eu acho que é uma conversa interessante, pelo menos, que a gente tenha. Se você curtiu o vídeo, deixa like, compartilha, enfim, ajuda me financiando, porque isso todos concordamos que é belo e moral, não é mesmo? Se você tem como me ajudar, já que eu sou um artista que não vai conseguir patrocínio de grandes empresas e que não utiliza dinheiro, até eu nunca utilizei dinheiro público, se torna membro do canal, me ajuda através do Apoia-se, ou doando para o meu Pix, usando o QR Code que está na tela, enfim, tudo isso me ajuda muito, eu preciso demais do seu apoio para continuar fazendo o meu trabalho. Mas se você não tem como me ajudar, também agradeço de qualquer forma só pela audiência por ter assistido o vídeo até o final, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, agora eu vou indo voando até mais, fui! Não querem escutar, não sabem conversar, ou você concorda ou está fora do lugar, eles te julgam e logo após, tentam calar a tua voz, e depois de tudo os fascistas somos nós!